Rapaz, que tal um headset maneiro com LEDs, cara, com LEDs, olha só que bacana, lindo pra caramba, ultrafuncional, que tem cancelamento de ruído, um microfone bacana e custando pouco. Hoje eu vou te apresentar esse queridão aqui, ó. Esse vídeo é um oferecimento Case Fun, a melhor e mais barata loja pra se comprar sua licença original Windows 10, 11 e Office. O melhor de tudo é que usando o nosso cupom EXCLUSIVO, TCN50, você garante sua Q pela metade do preço, o que era barato ficou ainda melhor. Ao receber sua Q no e-mail, clique em menu iniciar, ativar o seu Windows agora, cole sua chave Case Fun e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnã. No vídeo de hoje eu quero te apresentar o headset EXA E5000 Pro, tá? Um headset maneiro, bonito, bom e barato. Confira aqui comigo então o unboxing, as primeiras impressões e os testes aqui, tanto do headset quanto do nosso microfone. Bom galera, então aqui está o headset que a EXA mandou aqui pra gente dar uma analisada, fazer um review com vocês aqui no canal. Um headset gamer que promete um custo-benefício muito legal, parece ser um headset muito bom, bem em qualidade mesmo, tá? Então já vou fazer o unboxing aqui de uma vez, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Tô vendo aqui o nosso tesourão. Beleza! Bom, de cara a gente veio, já veio, né, embalado com aquele plasticão bolha aqui, né? A caixa em si é uma caixa muito bonita de verdade, cara. Olha só que produto bacana. Tá um pouquinho amassadinha, né? Porque quando vem de fora assim, o transporte é daquele jeito. Ainda bem que temos ali o plástico bolha ali, que ajuda bastante, né? Mas olha aí o design do headset, né, cara? Que maneiro, que produto que parece ser premium. A gente vai fazer o unboxing já já e vamos descobrir se é premium mesmo, né? Cara, e o interessante aqui desse headset, que eu pelo menos não notei aqui, a gente ainda vai testar pra ver se realmente vai dar certo aí, né? Se funciona mesmo. Mas é a questão de ter 7.1, né? 7.1 canais aqui, né? No próprio headset, isso é sensacional. E também um cancelamento de ruído ativo. Aqui a gente vê que ele é compatível com o Play 5, Play 4, Xbox One, Nintendo Switch. Deve ser Xbox Series também, deve ser compatível, né? PC, laptop e outros dispositivos, né? Bacana, sensacional. Vamos então fazer o unboxing real dele aqui, ó. Gostando aqui a caixa pra vocês. E olha só... Ô, rapaz, olha que legal, bicho. Que legal, cara. Ó, como é que vem a caixa por dentro, meu amigo. Que sensacional, hein? Que sensacional. Vem aqui uma bagzinha, cara. Cara, que produto premium, meus amigos. Que produto premium, cara. Olha isso aqui, ó. Uma bagzinha da Hexa. Muito legal. A veludadinha, cara. Que gostosinho. Parece aquele cobertor gostoso que a gente dorme no friozinho. Sensacional, né? Tem um saquinho aqui. Velho, sensacional. Deixa eu ver mais o que vem aqui na caixa. Vamos ver. Aqui temos o microfone. O microfone do headset. Que é intercambiável, vamos dizer assim, né? Um cabo... Ô, rapaz. Isso é legal, hein? Um cabo USB tipo C para P2, P3, eu acho. Não, P3, né? P3 aí pra colocar no seu laptop aí, provavelmente. Vamos ver aqui. Tem mais coisas. Ô, rapaz. Tem muito mais coisa aqui. Olha só. Olha aqui, rapaz. Nossa, isso é sensacional. Vem muito cabo, cara. Olha só. Vem um USB tipo A e um USB tipo C fêmea, tá? Um tipo A e um C fêmea, ou seja, talvez se for fazer assim, não sei. Vem mais um cabo aqui, que é USB tipo C com USB tipo C, tá? Então, é... Bom, pelo que eu posso entender aqui, cara, de repente, ó. Se a gente pegar, por exemplo, esse aqui, que é um tipo A com USB tipo C, tipo fêmea, você tem um extensor aqui do headset, cara. Você colocou aqui, ó, pan, e aumentou o tamanho do cabo consideravelmente, caso você necessite, né? Estou impressionado. Uh, olha lá. Cheio de enfeite aqui. Rapaz, amigos, a qualidade do produto realmente é muito bacana, cara. Olha esse detalhe aqui, ó, dos fiozinhos, cara. Verdinho, né? Caramba, os detalhes são muito show de bolas, ó. Tô tentando passar aqui pra vocês, na câmera, ó, pra vocês terem uma noção, ó. Olha aí, olha aí, ó. Olha aí. Tem um escrito X aqui em cima. Cara, é de couro, tá? Provavelmente sintético, obviamente. Aqui tem uma espuminha, ó. Vocês podem ver, ó. É uma espuma também revestida de couro, né? Couro hino. E a mesma coisa aqui nas espumas aqui do headset, né? É o mesmo material. Olha só. Bem macio, bem gostoso. Rapaz, que interessante, viu, galera? E ele é bonito com esses detalhes verdes aqui. Gostei, gostei. Achei interessante. Bom, se vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Botãozinho, né? Um volume, né? Esqueci aqui o potenciômetro. Potenciômetro aqui pra volume. Aqui pra mutar. Muta, desmuta. E aqui tem um símbolozinho, cara, de uma luz, né? Não sei se ele tem luzinho aqui RGB, algum frufruzinho aqui. Provavelmente aqui a gente muda. Aqui a entradinha USB tipo C, né? Pra gente conectá-lo. Conectar aí no PC, né? Com o cabo USB. E aqui está a entradinha P2, cara. Que é pra gente colocar o microfone, né? Deixa eu ver aqui qual posição que seria ideal. Instalado também, né? Sensacional. E assim, aparentemente, cara, o produto é muito premium, muito bacana, muito bonito. Eu gostei. De verdade, gostei muito. E assim, agora o que eu vou fazer aqui, cara, é ligá-lo ali no meu setup pra gente testar, né? Vamos testar o fone. Eu vou usar ele aqui um pouco, tá? Eu vou te passar um feedback aí de pelo menos uma semana de uso com o fone pra mim ver se realmente ele vale a pena, né? Porque eu recebi o produto da Hexa que eu não vou fazer um review honesto pra vocês, tá bom? Mas a minha primeira impressão aqui do produto é que realmente é muito bom. Parece ser excelente qualidade. E galera, esse é o teste do headset aqui, ó. Do próprio Hexa, tá bom? Vocês estão escutando o som do microfone. Vocês podem ver até que o meu microfone aqui está desativado. Até colocar ele pra lá que eu vou falar com vocês agora só com esse aqui pra você escutar o áudio dele. Claro que eu estou com um tratamentozinho de áudio aqui. E nesse momento agora eu vou tirar meus filtros aqui. Estou gravando diretamente do OBS. Então eu vou tirar os filtros pra você sentir aqui o headset, o microfone, sem nada, né? O som limpo dele. Então tá aí, pessoal. Esse aqui é o som do headset limpo por ele se só, tá? Ele tem um cancelamento de ruído próprio dele também, como vocês podem perceber. Então esse é o som que ele traz pra gente aí padrão, sem nenhum tratamento aqui de áudio de microfone no OBS, tá? Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer tratamento de áudio de microfone, seja qual for. Se o seu microfone for bem ruizinho, você consegue melhorar demais o áudio dele fazendo o procedimento que eu ensino lá. Eu deixo aqui em cima no card pra você conferir também, tá certo? Então esse é o resultado aí do nosso microfone do headset Hexa E5000 Pro, tá certo? Então eu voltei aqui com os meus filtros aqui do OBS, tá? Porque eu gosto desse som ficar mais legal. E como eu falei com vocês, é a mesma configuração que eu ensino lá naquele vídeo. Então dá uma olhadinha lá que o seu som vai melhorar demais da conta, pode ter certeza disso. E aí galera, quando a gente... Eu mostrei pra vocês aquele botãozinho aqui, ó. Quando a gente aperta esse botãozinho aqui, ó, ele altera pra gente o som round, né? Que muda para um som estéreo ou o 7.1, tá? É nesse botãozinho que a gente muda, tá bom? Então eu deixei aqui só no som estéreo mesmo, pra gente fazer o teste aqui pra vocês terem uma noção. É óbvio que vocês não vão ter uma noção real 100%, mas sei lá, uns 90% da qualidade de som aqui desse headset. Eu vou colocar uma música aqui sem direito autoral no PC pra tocar e vou colocá-lo aqui, ó, no microfone aqui pra gente dar uma escutada. E cara, é tão alto, tão alto que fora aqui, ó, só colocando aqui do lado de fora, eu escutei o barulho incrível desse headset, tá? Então cuidado aí pra eu não usar sempre no 100%, você vai ficar surdo, viu? Porque o negócio é alto pra caramba mesmo. E galerinha, mostrando aqui um pouco mais sobre o corpo do headset, ó, como vocês podem perceber, ó, ele é bem elástico, tá? Bem elástico, cá pra cá, tranquilo, cara. Vai funcionar de boa aí pra qualquer tipo de cabeça. Boa até pra mim, que usa óculos, tá, cara? E geralmente tem alguns headsets que me incomodam muito. Esse aqui eu não senti dificuldade nenhuma, já tô usando ele até um pouquinho mais de tempo aqui pra passar mais compropriedade pra vocês aqui sobre esse headset, tá bom? Então, legal demais aqui. Como vocês podem conferir, esse headset realmente vale muito a pena. E caso você queira comprar esse headset e se interessou, cara, vou deixar o link aqui na descrição pra você, tá, cara? Vale muito a pena. De verdade, o precinho dele também é muito camarada. Então é isso, galerinha. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Fui!